Olha, presta atenção, mulher acabou caindo em golpe, infelizmente é o golpe do dinheiro emprestado, né? E ela acabou perdendo 500 reais, queria dinheiro emprestado, acabou perdendo 500, coitada. É, Rudi, uma mulher de 44 anos moradora do bairro Santa Lúcia perdeu cerca de 500 reais ao acreditar estar emprestando dinheiro para uma amiga. O fato aconteceu no último dia 31 de dezembro, mas só foi registrado na delegacia na data de ontem, por volta do meio-dia e 30. Segundo a ocorrência, compareceu a unidade policial, a mulher de 44 anos, informando que no dia 31 de dezembro, recebeu uma mensagem via WhatsApp em seu telefone celular de uma amiga, onde a mesma lhe pediu 500 reais emprestado, a qual fez uma transferência via Pix para uma conta de um banco digital, informando todos os dados do favorecido à polícia, onde, segundo ainda a informante, a amiga disse que pagaria o referido empréstimo na segunda-feira, dia 3 de janeiro. Acrescenta à vítima que logo após a transferência, a suposta amiga teria lhe pedido mais 350 reais. A vítima então disse que não poderia emprestar mais dinheiro, pois tinha compromisso com as suas finanças. Acrescenta ainda que sua amiga não manteve mais contato no dia combinado, que era o dia 3 de janeiro. Sendo assim, no dia 4 de janeiro, a amiga mandou mensagem perguntando sobre o recém-nascido da vítima, informou que seu aparelho celular havia sido furtado de sua residência e havia recuperado o número somente naquela ocasião. Inclusive, informando que procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência no último dia 31. No dia 5, nem não se atentando para esses fatos, a vítima mandou uma mensagem cobrando a amiga, a qual informou que não havia pedido dinheiro emprestado e que deveria ser o autor do furto do celular que teria solicitado o empréstimo e mandado a mensagem. Após checagem do sistema da polícia, os agentes conseguiram qualificar o suspeito, sendo ele um jovem de 18 anos.